É isso aí meus amigos, esse é o vídeo na área, mais um vídeo começando para o canal, com o Mano Patrick, dá um saldê. Ó, o Mano tá aí ó, o que ele tá fazendo né, de fato, eu já comecei, é, só que não terminei, que é o seguinte, esse carro aqui, que é um Voyage, vou mostrar pra vocês né, principalmente né, um Voyage, duas portas, tá ali, tirou só a capa de cima e tal, ele já tava pintado, tal, até aí tudo bem, pintura metálica, azul, não sei que azul é esse, não sei se é azul de outro carro, enfim, pintado e tal, só que esse carro tá sem vidro, só tá com quebra-vento, sem vidro traseiro, lateral, enfim, tá desmontado, tá, tá na verdadeira zona dentro do carro. Só que esse carro ficou muito tempo parado, com capa em cima, que era uma outra capa, né, não era essa aqui, essa aqui eu pedi pro dono comprar pra evitar de ficar entrando água, mas tá entrando água de qualquer jeito, então a gente tá tendo, é, fazer algumas coisas ali pra não ficar empoçando água ali dentro e tal. Então, o que que a gente tá fazendo aqui é o seguinte, a gente não, mano Patrick, eu já comecei o seguinte, teve alguns pontos nesse carro aqui, que eu já adiantei, não gravei, eu vou mostrar o que que ele tá fazendo, só pra poder deixar isso gravado aqui, e também quem for ver, ajudar também caso precise. O que acontece é, esse carro aqui, ele tinha alguns pontos de ferrugem, aonde tá essa tinta cinza, é aonde ele tinha alguns pontos de ferrugem, mesma coisa aqui em cima, tá vendo, tá tudo cinza aí, ó, são tudo pontos que ele tava começando a dar ferrugem. Principal aqui é o seguinte, esse ponto aqui foi aonde não pintaram no carro, tá, não chegaram a pintar, tem algumas partes que é virada assim pra baixo, que não foi pintada, só foi, é, foi pego o spray, por quê? Pintou aqui, pintou aqui, então pegou o spray e foi, mas ele não foi pintado 100%. O que acontece é que todas essas áreas minhas aqui, eu já fiz todo o tratamento e pintei de cinza, tá, pra parar a ferrugem, tá, não foi só aqui. Teve outros pontos também, ó, como é os pontos aqui embaixo, ó, tá vendo, tá tudo cinza, ó, até pra lá, cinza, ó, tudo cinza. Os pontos que não foram pintados, literalmente, e, e tinha, e tem bastante corrosão, mesma coisa lá naquele cantinho lá onde que eu tô mostrando, tá vendo, tá vendo, também, ó, certo? Então, o que que o mano aqui, ele tá fazendo pra gente, pra parar essa corrosão? Primeiro de tudo, né, ele tem, eu já ia mostrar o produto, mas ele tá usando, usando uma escova de aço pra tirar a ferrugem solta, tá, porque esse produto aqui que a gente utiliza, é um produto muito bom, ó, é um produto da, da Wanda, é um desoxidante, ele serve pra neutralizar a ferrugem. Existe vários no mercado, tá, eu gosto de usar esse. Então, você tem que tirar a ferrugem solta, do jeito que ele tá fazendo lá, ó, você tira a ferrugem solta, e depois, a gente precisa da ferrugem, né, pra que o produto faça todo o seu papel. Fazendo isso, ele vai extinguir a ferrugem, e assim a gente pinta aqueles pontos lá, com essa tinta aqui, ó, tá? Então, ele fazendo isso aí, a gente dá uma zerada, porque o carro, ele tem alguns pontos, né, eu fiz uma parte, ele tá fazendo outras, aí descobriu, aí você vai olhando, você acha um ponto ali, aí você olha mais um pouquinho, você acha outro ponto ali, outro ponto lá, enfim. Então, pra gente dar uma parada nisso aqui acontecendo, tá acontecendo o carro, principalmente que ele falou que tá ali, na parte do amortecedor, mas é bem comum, mas vão tratar, então a gente tem que fazer esse papel, ó, até aqui, ó, também, só pra vocês verem, deixa eu ver, eu não tô vendo nada, aqui, ó, tá vendo? Aqui também tá, enfim. Então, a gente tem que fazer isso tudo, e depois o dono resolve, mandando pintar, né, por cima, não tem problema, né, pintar por cima, e já era. Bom, o Mano tá fazendo esse procedimento aí, tem alguns pontos dentro do carro também, mas a gente não vai mexer agora, porque tem muita coisa dentro do carro, então tem banco, tem uns bagulho do carro também e tal, enfim, então a gente não vai fazer isso agora. Então, ele tá fazendo a parte mais fácil, porque a gente acabou de pintar o agregado que tá ali, certo? A única coisa que tá esperando ele voltar pro carro é justamente a gente tratar essa ferrugem antes, pra depois não ficar mais difícil de quando colocar o agregado, ah, tem a ferrugem ali, o agregado tá na frente, aí vai pintar, cai tinta no agregado que tá pintado no zerinho, tá, enfim, é basicamente isso. Então, a gente já tá fazendo esse processo antes, pra gente poder zerar, isso é importante, tá, então, tanto esse carro aqui que a gente tá fazendo, o Voyage, como é o caso também da Fiat 147 que tá aqui, que ela também tá no estado que eu vou contar pra vocês, só que a gente já adiantou e não gravou, tá, mas vai ter outros pontos também, tá, tem uns pontos na frente onde o mano não conseguiu chegar, tem uns outros pontos também que estão bastante ferrujados e depois a gente pode mostrar isso em vídeo da onde que foi tratado, tá, então a gente tá fazendo a mesma coisa, beleza? Só pra dar uma segurada aí, não ter mais prejuízo aí pra consertar, é isso. Ó, mostrando aqui no fundo, olha só onde que ele pegou, ó, deixa eu ver se eu consigo iluminar aí pra vocês, ó, tá vendo? Tá meio ruim de enxergar, ó, olha o quanto que ele teve que pegar aí depois que ele passou aquele produto da Wanda, que eu mostrei logo no início, tá, então ele tem que fazer tudo isso aí, ó, que tava todo enferrujado, mesma coisa tá sendo aí mais pra baixo, pegou ali, tal, ele já tá ali naquela ponta ali, ó, porque ali na, aonde, tem onde pega o macaco, né, tem mais algumas coisinhas ali, e tá descendo água ali no carro também, que tem, que, tem água dentro do carro, ó, no túnel, ó, tá vendo aí, ó, teve que tirar, ele tirou aquela, aquela parada ali, que ele defletou de calor ali, ó, que tava ali no meio, ó, também tava tudo enferrujado ali porque ele passou, e eu não tava esperando isso muita coisa assim não, cara, esperando menos, tá? Mas, bom, a gente tá fazendo a nossa parte aí, né, como foi aqui também, ó, tinha mostrado antes, ó, tá vendo? A gente tá fazendo a nossa parte ainda, falta passar aqui na, no lado de fora aqui ainda, né? A gente tá fazendo a nossa parte aí pra dar uma segurada aí pra esse carro aqui não desmontar, né? É, exatamente, então tá aí, velho, é isso, a gente tá fazendo lá, dá pra ver um pouquinho do que desceu desse carro aí no chão, ó, tá vendo? Ele até tem um buraco aqui, ó, uma coisa que ele me mostrou, ó, vou mostrar aqui rapidão aqui, ó, Cadê, ó, tão vendo aí, ó, olha o buraco que tá aqui, ó, tá vendo? Complicado. E isso aqui eu tava falando com ele, isso aqui foi trocado, né? Essa peça aqui foi trocada, porque dá pra ver os pontos, né, não tá tão bonito, então dá pra ver que foi trocado. Do outro lado aqui também foi trocado também, dá pra perceber isso, e dá pra ver, ó, como tem uma emenda aqui, ó, Tem uma emenda aqui, tem uma emenda aqui, tá? Não sei se teve que trocar tudo, mas não tá como se fosse o original, tá? Tá acabamentinho bem feio. Enfim, o mano tá seguindo aí, agora tá vindo ali na lateral, tirou todo o excesso da ferrugem, aqui não tem tanto nesse lado aqui, mas eu não sei como é que tá daquele lado lá. Bom, o mano tá seguindo aí, fazendo a parte dele, deixando tudo zeradinho, né, menos, pior, e é isso. E pronto, pessoal, ó, não peguei cada parte, mas aí, ó, o carro do mano aqui, ó, Basicamente foi, foi tudo resolvido, lá embaixo, ó, deixa eu dar um, tá vendo? Também foi resolvido também, é, toda a parte ele deu aqui também, ó, nesse canto, então a gente deu uma zerada aí, tá? Tudo nos conforme, teve outros pontos que não pegaram tinta, ficaram pretos e tal, entendeu? Então a gente faz basicamente isso, essa aí é a segunda demão, tá? Vou mostrar assim pra vocês, essa aí é a segunda demão da tinta que a gente utiliza antiferrugem, tá? Tem várias marcas, tá? Vou ficar citando marca aqui, mas tem várias no mercado. Então ele foi dado aqui só pra dar uma segurada aí. E depois, tá? Isso aqui que é muito importante que eu vou falar agora pra vocês, que se depois quiser pintar por cima, dá pra pintar, tá? Não dá nada não. Pode pintar tranquilamente que não dá, não vai dar reação. Só se pintar com alguma coisa do tipo, ah, vai pegar algum que use diluente ou catalisador, aí pode dar reação, tá? Mas se for pintar por cima, por exemplo, pintar aqui de poliéster, vai dar nada. Ah, vai pintar de PU sem um diluente? Dá nada também. Já fiz esse teste já e é tranquilo. Show! Então, é isso. E tem um outro carro que a gente tá fazendo a mesma coisa também. Falar alguns pontos dele também, que depois a gente vai fazer um vídeo dele também. Aí eu tô finalizando esse pra gente acabar o vídeo aqui, né? Porque aí a gente tá deixando tudo gravado, porque aí depois os clientes normalmente eles veem o vídeo do carro ou quando não vê, vê uma próxima vez. Enfim, então a gente deixa tudo gravado pra mostrar pra eles aí o que a gente tá pegando no carro aí. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então eu vou começar a fazer o vídeo aqui do outro carro. Outro carro em questão é esse amarelinho aqui, que também tá sendo feito todo o processo. Vou pegar um ponto de luz que eu acho que já deve tá ali embaixo do carro ali. A gente vai fazer o vídeo dele também pra botar na playlist dele que tem aqui. Todos os carros que estão aqui na garagem, tá? Todos os carros que estão aqui na garagem, todos eles têm playlist. Então, se você quiser assistir de Tempra, tem. Se você quiser assistir de Gol Turbo, tem. De Voyage, Aspirado, tem. Enfim, Gol Turbo, que eu já falei, né? Enfim, tem todas as playlists. Fusca também, tem até playlist de Fusca aqui também. E é isso. Valeu? Então, ó, forte abraço. Tamo junto. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui também, que ajuda pra caramba também. Se inscreve no canal, se não for inscrito e ative as notificações. Tamo junto. Valeu, aquele abraço.